Fala meu povo! Olha eu aqui de novo, dessa vez para falar sobre um assunto que eu estou apaixonado, estudando muito, que são os óleos essenciais. Essa minha paixão começou há dois anos atrás, quando eu recebi de uma amiga querida um frasquinho de óleo essencial de lavanda da Duterra. E aí comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a sentir os benefícios, e hoje em dia já virou uma rotina aqui em casa, então utilizo na cozinha, utilizo o zootópico, utilizo também no difusor, como no ambiente antes de dormir, enfim, tem várias utilidades. E eu sou muito curioso, tudo que eu consumo eu vou a fundo ali, investigar, pesquisar, ver os benefícios, de onde vem, e como eu sou amarradão em planta, na natureza, quando eu descobri esse universo dos óleos essenciais, eu fiquei muito fascinado e me identifiquei muito. Além dos benefícios e da qualidade dos óleos essenciais da Duterra, uma coisa que eu fiquei muito feliz em saber é o comprometimento social e ambiental que a empresa tem. Eu estive pela Amazônia e eu vi lá na prática como as pessoas extraem o óleo de Copaíba, que é um óleo essencial daqui da nossa terra, um óleo essencial muito estudado, muito pesquisado. Eu vi o quanto é importante se valorizar toda a cadeia produtiva, é uma atividade artesanal, os caras vão ali com a canoa e tal, chegando na floresta e colhem. Aquela ali é uma atividade lucrativa para aqueles povos ali ribeirinhos que passaram de pai para filho. Então, quando eu descobri que a empresa tinha todo esse cuidado em estabelecer uma relação comercial justa, em apoiar esses pequenos produtores, agricultores, eu achei muito bacana e isso me incentivou ainda mais a ir a fundo e a consumir. Eu acho que quando a gente consome, quando a gente passa a consumir algo com mais consciência, a gente começa a entender o que está por trás daquele consumo. Quem são as pessoas que são beneficiadas, como é que os recursos ambientais são utilizados naquele processo e eu fiquei feliz, muito feliz de saber que todo esse contexto é muito bem cuidado pela Duterra. Inclusive, essa relação comercial, essa valorização do pequeno produtor, do cuidado ambiental, isso tem um nome que o pessoal da Duterra chama de fornecimento co-impacto, que é tudo que está por trás do simples consumo de um óleo essencial. Tem muita coisa por trás e que eu acho bacana da gente conhecer essas histórias e esse empoderamento dos pequenos agricultores e da preservação do meio ambiente. Isso, hoje em dia, não dá para a gente não refletir sobre isso. E aí, eu lembro de uma história, conheci uma história muito bacana aqui no Brasil, no sul do país, ali a mais ou menos 100 quilômetros de Porto Alegre. Teve a família do seu Enzo, chegou no Brasil, nessa região do sul do país, perto de Porto Alegre, e lá eles encontraram as condições ideais de solo e temperatura muito próximas das condições lá da Itália. E é aí que começa a grande história da Biocitrus aqui no Brasil. Eles desenvolveram bastante a região, hoje essa região se tornou um polo de cítricos no mundo, então eles produzem tanto suco quanto óleos essenciais de cítricos. Tem a tangerina, tem a mandarina verde, tem também a laranja selvagem, várias variedades de cítricos. A Duterra, em parceria com a Biocitrus, compra os óleos essenciais de vários agricultores dessa região. Então, tem o pequeno agricultor, que é mais artesanal, tem o médio agricultor, tem o grande agricultor. Então, toda a região acaba sendo beneficiada. São óleos de extrema qualidade, porque tem as condições ideais de solo, temperatura. Tem também toda a preocupação com a questão ambiental. Então, se formou ali uma cooperativa. Então, tem a parte social também, que é muito importante. E isso acaba sendo um grande case de sucesso, uma referência de mercado no mundo inteiro. Eu tenho uma coleção de óleos essenciais aqui em casa. E estou utilizando bastante, tendo vários insights, tendo várias experiências. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é o óleo essencial de tangerina. Esse óleozinho aqui, já disse, eu coloquei na salada. Um pouquinho de azeite, duas gotinhas. Você não tem noção do sabor, da explosão de sabor que traz para a salada. Então, incrementa, diversifica. Tem também o de mandarina verde. Tem o de laranja selvagem. Então, são várias opções que você pode aplicar no seu dia a dia. No suco, numa salada de fruta, numa salada. Enfim, tem também receitas quentes. É muito bacana. Vale a pena vocês experimentarem. Então, é isso. Queria mandar um beijo para todos. Um cheiro essencial para todos vocês. Obrigado.